emissoras do rádio. São José dos Campos foi o cenário escolhido para as gravações da campanha nacional Maio Amarelo dois mil e vinte e um dedicadas ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. As atividades no município incluem palestras educativas online que poderão ser acompanhadas pelas redes sociais da prefeitura. A Câmara Municipal também apoia esta ação. Neste ano o foco principal da campanha será o respeito e a responsabilidade. Ela quer mostrar que todos população, instituições, iniciativas pública e privada são responsáveis pela segurança no trânsito. A campanha teve início na segunda-feira e as próximas palestras virtuais serão nos dias dez, dezessete e vinte e quatro de maio sempre às nove da manhã pelas redes sociais da prefeitura.